Olá, começa agora o Cheque Mate. E no programa de hoje, vamos falar sobre o alto índice de cesarianas no Brasil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país com o maior número de cesarianas do mundo. E esse fato pode ser considerado alarmante quando levarmos em consideração que a cesárea é um processo recomendado apenas em caso de emergência que ofereça risco à mãe ou ao bebê. A OMS indica que o número de cesarianas chegue a apenas 15% do total de partes realizados. Atualmente, esse número chega a quase 52% no Brasil, ou seja, mais do que o triplo do recomendado. Já nas redes privadas de saúde, o número de partes por cesárea pode chegar a 85%. Para falar mais sobre o assunto, trouxemos o Dr. Ricardo Arenella, que é ginecologista e obstetra. Olá, doutor. Boa noite, obrigado pelo convite. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as taxas no Brasil de parto por cesárea chegam a 84% no sistema privado e a 40% no SUS, quando recomendado, como foi falado, é 15%. Quais são os argumentos utilizados pelos médicos para que as mulheres passem por esse procedimento? É um assunto bem complicado, não é de hoje. Eu acho que a gente pode definir duas vertentes para a gente pensar aí. Quando a gente fala do sistema privado, não vamos falar em particulares, que é 5% de São Paulo. Vamos falar do resto, que são operadoras. É fundamental a gente falar da sintonia do médico com o paciente, do vínculo médico-paciente. As operadoras, quando você fala, é convênio? Convênio, operadora. 5% são particulares, o resto é operadora e SUS. Então, a gente tem que pensar muito no vínculo que o médico tem com o paciente. Se existe esse vínculo, você tem muito mais facilidade de explicar para uma paciente que ela tem aceitação no que você explica, o que é um parto normal, qual a expectativa, tem que explorar a expectativa da paciente. O parto normal, a grande maioria das vezes, não é o que ela imagina. Tanto que a gente trabalha com psicólogos, eventualmente. A paciente vem com uma expectativa, você tem que explicar o que é. Ela tem que se preparar. Não é uma fase fácil, mas é uma fase divina. Não foi o homem que inventou. Mas é muito desgastante. Mas é incrível. Sim, só para eu entender, quais são essas expectativas, na maioria das vezes, que as mulheres chegam com relação ao parto normal? Nesse país, a expectativa é de pouca dor, muito pouco tempo de um trabalho de parto, por exemplo. Isso no parto normal? No parto normal. Então, a paciente cogita e sente dor, mas ela não imagina que é a dor, uma das quatro dores mais fortes do ser humano. Junto com infarto, dor do trigêmeo e cólica nefrética. A hora que a paciente entra no hospital, por exemplo, é muito comum a família entrar duas, três horas depois e falar ela está sofrendo, ela está com dor. Quem disse que não pode levar mais dez horas para levar um trabalho de parto? Então, é trabalhar muita expectativa. E esse trabalho tem que ter muito vínculo médico-paciente. E isso acaba se perdendo por N fatores. Mas você pode citar alguns assim? Posso. O consultório particular é bem diferente. Normalmente, o vínculo é maior, a gente tem mais tempo, o retorno. Isso é um ciclo vicioso. O governo não regulamenta essa parte. É um mercado que vive sozinho, é um mercado orgânico. Então, não existe muita regulamentação do governo. Geralmente, a grande parte dos convênios tem uma tabela de honorário, hoje em dia, baixa. Isso tem que ser pensado, como toda a profissão. E o que acontece? Por vezes, é muito comum você ter esses mitos na população. Circular de cordão, passou da data, cocôzinha na barriga. Pode falar assim? Pode, né? É conveniente para o médico aceitar esses mitos, que muitas vezes são mitos. Parto normal com circular, dá para fazer tranquilamente. Uma circular, duas circulares. Mas convém, porque... Então, essa circular não é considerada uma emergência médica para fazer o exame? Depende da situação. Existem circulares justas, que alteram exames prévios do neném. Existem, a grande parte das vezes... É, mas isso é descoberto antes, né? Não é só uma onda. Isso é descoberto antes, mas é muito comum você ver um mito... Por que fez cesárea? O médico viu que tinha circular. Na verdade, se você for levar a fundo, é muito comum você saber o seguinte. O honorário não é tão bom, ou às vezes é bom, e o médico... É conveniente para ele usar esse medo dela, que é mais um medo, para marcar uma cirurgia. Ao invés de ficar aguardando a paciente um mês, dois meses, telefonar, ficar próximo. Que isso acontece. É incrível, mas cada vez menos quando a afinidade é muito boa, o vínculo, o retorno, né? Quando o ciclo todo gira bem. Quando tem uma paciente sua que vai entrar em trabalho de parto, e você aconselha uma cesariana. Elas chegam a questionar esse fato? A maioria questiona? A maioria questiona. A grande maioria questiona. Na verdade, às vezes não são elas, né? Os parentes, a mãe, a avó. A mãe engravida sempre que a filha engravida, a mãe engravida de novo. E geralmente os parentes questionam. Mas é que eu deixo muito aberto. Na verdade, eu acredito muito que a vontade sempre é da paciente. Contanto que ela saiba o que é o que. Mas assim, a vontade é sempre dela. Mas mesmo que ela queira uma cesárea e que isso não seja preciso, que não tenha uma emergência, a vontade dela é maior do que essa falta de uma emergência? Do que colocar essa paciente, esse neném em risco, desnecessário? Não. Eu trabalho em serviços, por exemplo, eu atendo muitas pacientes, né? Parece assustador, mas cerca de 45, 50, num período de uma quinta-feira de manhã. Junto com enfermeiras obstetrizes. Mas eu faço porque elas são bem treinadas. Eu confio na equipe. A equipe sempre é importante. Não adianta falar, o médico tem que ter estrutura, tem que ter... O assunto é bem complexo. Agora, a história da humanização, né? Tem que saber qual é o conceito de humanização, mas é outro assunto. Então, eu deixo bem aberto para o paciente. Quando é um volume muito grande, operadoras trabalham com volume grande. Operadoras são grandes empresas. Tem que ser eficaz, tem que... Efetivo, né? Tem que trabalhar com muitos atendimentos. A gente segue um protocolo científico, médico. Porque é a ciência que manda, através de estudos, durante anos. Então, por exemplo, 40 semanas é o que define um pós-datismo, se a paciente não tem uma alteração e nem um feto. Se não tem nada de nada. Primeiro dia que o médico pode interromper uma gravidez, que esse é o nome da cesárea, interrupção na gravidez. 40 semanas. O consultório particular tem suas particularidades, né? Geralmente a paciente, a gente faz muito o que ela quer. Não dá para desrespeitar com segurança, sempre que é a nossa função, né? Então, faz a vontade dela, mas sempre com segurança, levando em conta, não colocar em risco desnecessário, né? Não. Nem a criança. Primeiro nós, né? Somos responsáveis. Não por uma vida, por duas, mas a família inteira, inclusive. Não, tem que ser muito claro. As pacientes perguntam, doutor, o que o senhor prefere? Não é para mim essa pergunta. É o que você quer. Mas você sabe o que é um parto? Você sabe o que é uma cesárea? Ah, mas eu não quero dor. Mas a dor não sou eu que criei. É divina a dor. Eu até brinco que as mulheres são mais fortes que os homens depois do parto. Eu vou até tomar uma pedrejada aqui. Mas em nenhum dos dois métodos é livre de dor, né? Nenhum. Geralmente um antes. Geralmente a cesárea é dolorosa no pós. Mas tem suas complicações. São oito camadas, que a gente corta, corta, é bom, né? Tem suas possíveis complicações cirúrgicas, anestésicas, infecciosas. Não é simples. É, é uma cirurgia, né? Mas o ser humano gosta do simples, né? Ele gosta do simples. Cada vez menos quer se sacrificar. Essa é uma... A gente começa a entrar em cultura também. Aí é uma história... É um leque. Tem assunto para três anos aí. E a nossa repórter, Tamara Prado, conversou com uma mãe que falou um pouco sobre a sua experiência. A gente vai ver agora na reportagem. O Brasil é o país onde mais se realiza cesarianas no mundo, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde. As taxas chegam a 84% no sistema privado e a 40% no SUS, quando o recomendado é 15%. Vamos falar com Tawani Mendes, mãe de Lucas, de dois anos. Tawani, me fala como foi o seu parto. Meu parto foi cesárea. E foi em sistema público ou privado? Foi no privado. Qual foi o argumento utilizado pelo médico para que você fizesse a cesariana? Eu moro na Zona Oeste de São Paulo e eu tive filho na Zona Leste. Ele falou que como eu ia pegar a radial Leste, se eu entrasse em trabalho de parto, eu era capaz de ter o filho no meio do caminho. Ele falou também que não era necessário eu sentir a dor por nada. Você chegou a pesquisar sobre outros métodos? Sim, mas no momento eu optei pela cesárea mesmo. E quando ele falou, você chegou a questionar o médico ou não aceitou de primeira? Não, porque ele é médico, né? Você pretende ter outro filho? Sim. E qual método você quer ter esse outro filho? Hoje eu quero ter parto humanizado. E por que você quer ter o parto humanizado? Porque eu acho mais natural e também não agride tanto a criança, eu acho. Então, cesariana, se fosse para você optar por ter, você não teria mais? Não, não teria. Já existem no SUS programas de parto humanizado. Só que a gente nunca ouve falar, né? Quando você vai ao posto de saúde, ao hospital público, você não vê lá um cartaz com uma campanha. Você acha que isso não é divulgado? Hoje em dia a gente vive uma fase muito difícil do SUS. O SUS é um bero de um programa. Eu tive, graças a Deus, eu acabei identificando muito esse programa, eu acabei fazendo o CEAS, que é uma gestão de saúde, né? Se o governo investisse, né? Então, mais uma vez, a gente vive essa história. Hoje em dia, são poucos os programas em cidades menores, geralmente, onde tem mais, né? A gente consegue administrar melhor. Mas é difícil. Agora, esse conceito também tem que ser bem discutível, né? O que é um parto humanizado esperado pela paciente, né? Em casa? Não é o... Para nós, médicos, para mim, pelo menos não é a questão, né? A Gisele Binti pode colocar no quarto, tem no quarto, mas o quarto do lado tem toda uma equipe, toda uma estrutura. E a ciência não é para jogar fora de um dia para a noite, né? Tem que ser em ambiente hospitalar. Quer pintar o quarto, quer estar com a família, quer dar mão, né? Tocar música, o que for. É humanizado. Mas, antes de tudo, a dor é humanizada também, né? A dor. Então, a expectativa, tem que trabalhar muito a expectativa da paciente. O que é um parto humanizado para ela? Mas eu não vejo em sistema público esses tipos de informação. Até o vínculo de pré-natal é muito deficitário. A gente falou do parto humanizado e você disse que defende que o parto seja feito em um lugar onde tem uma estrutura melhor. Só que a gente entende o parto como uma coisa natural, né? Da mulher com o filho. Quando que o doutor acha que passou, deixou de ser um acontecimento natural, fisiológico, né? Da mãe e do bebê para ser um fato médico? O parto, é interessante falar, ele é um mecanismo muito dinâmico. Ele tem que ser avaliado a partir do momento que ele se instala. E a gente não prevê quando ele se instala. A cada momento. E existem inúmeras intercorrências que podem acontecer. São essas intercorrências que a gente aprendeu a interpretar. E pode atuar. E pode salvar. Não só a mãe, quanto o neném, os dois. São inúmeras situações. A obstetrícia, ela é um pouco traiçoeira nesse ponto. É lúdica. Ela é lúdica. É linda. Uma vez na vida, outra. Maternidade, por exemplo, você vê, as pessoas não enxergam como hospital. Tem balão, fotografia. Não pode ter sangue. A comida tem que ser boa. Então, é lúdica. Agora, ela é traiçoeira também. Então, quando o mecanismo existe, tem que ficar em cima sempre. E se não tiver material, equipamento, a gente pode ir para outro lado, né? Acho meio complicado. Esse parto humanizado, ele é tendência na Europa agora. E lá na Holanda, por exemplo, esse país consegue chegar ao nível de 15% de cesarianos recomendados. Mas é um dos países onde mais cresceu o número de parto humanizado. E no Brasil, a gente não vê acontecendo nem na rede privada ou a rede dos convênios que você falou. Você acha que há algum interesse financeiro em não divulgar, não ter ação de marketing nesse tipo de parto? Ou é porque os médicos não costumam recomendar? É uma boa pergunta, né? São culturas totalmente diferentes. Sempre tem que questionar. Não tenho dúvida. A Holanda, você comentou, né? Isso. Não tenho dúvida que a estrutura que a Holanda vai oferecer é totalmente diferente. Então, você trabalha muito em equipe. Enfermeira obstetra, obstetriz, que a gente fala, é muito importante, né? A gente confia muito, tem que entender, tem que acompanhar. Então, uma equipe multidisciplinar, tempo, instrumento, equipamento, não dá para comparar. Mas caímos para a realidade do brasileiro. Então, existe sim, não tenho dúvida, profissionais que induzem, né? É mais fácil, é programado. Pega o primeiro medo da paciente. Vamos voltar para a circular de cordão, é um bom exemplo. E reforça um pouco esse medo. Pronto, está resolvido. Ela optou. Isso tem, existem profissionais e profissionais. Isso tem, sim. Hoje em dia, a gente vive uma onda, uma fase até um pouco engraçada. As operadoras estão reduzindo cada vez mais custo. Elas trabalham com a melhor utilização de custos possível, custos, né? Recursos com menos custos. Então, o maior número de cesáreas passou a ser muito oneroso. Passou a ser dar muita atenção para o pai normal. É engraçado, né? Não pelo lado humano, pelo lado do custo. Financeiro. Do custo. Elas têm muita influência, né? A ANS. Então, isso hoje em dia voltou a essa... Agora voltou a uma realidade que tem que ser bem trabalhada. Mas eu acho que é orientação, vínculo, conscientização, o que é expectativa, medo, né? É um trabalho de pré-natal, de nove meses. E no SUS é difícil. Você vê uma consulta, duas consultas. Sempre com o mesmo médico. Paciente com um ultrassom. Até hoje. Desde formado, são 14 anos de formado, eu fico indignado quando eu vejo um ultrassom. Durante a gravidestona? Gravidestona. O paciente... A médica entra de férias no posto de saúde e não tem mais ninguém. Ninguém gere o posto de saúde para colocar um médico no lugar. E eu vejo isso na vida toda. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos agora com o Cheque Mate. No programa de hoje, estamos falando sobre o alto índice de cesarianas no Brasil, junto com o nosso convidado, doutor Ricardo Arenella. A episiotomia, que é o corte feito para ajudar na saída do bebê, é sem consentimento da mãe, é considerado violência obstétrica. E aqui no Brasil, a maioria das mulheres que passam pelo parto natural, passam por esse tipo de violência, às vezes, sem nem saber. Você acha que falta campanha de conscientização que fale sobre esse tipo de violência que muita gente não conhece? De fato. Eu acho que se divulgar, fazer uma campanha para conscientizar, esse assunto vem à tona. Porque o grande problema que eu vejo, realmente, é o que eu voltei a falar, o vínculo médico com o paciente. Se, a partir do momento que eu explico para o paciente o que é uma episiotomia, o porquê de fazer, qual o momento de fazer, não precisa ser para todas, acredito que deixa de ser uma violência. Se ela estiver ciente e que vai ser feito, não por vontade prévia, mas por necessidade, deixa de ser uma violência. Sim, mas e por que os médicos não conversam sobre isso? Aí a gente cai na falha dos sistemas. Se você tem uma paciente que passa duas vezes em pré-natal no SUS, nove meses, imagina o tempo da consulta, inclusive, o que você tem para falar. Você não vai falar da episio, mesmo porque, muitas das vezes, não é o próprio médico que faz o parto. Então, é o plantonista numa santa casa, que muitas vezes segue um atrás do outro e nem sabe o nome da paciente, essa é a verdade. O sistema público tem muito disso, até hoje. Eu me formei lá atrás, 14 anos assim, e continuo assim. Mas na hora do parto, mesmo que seja uma paciente, é um médico plantonista, a paciente chega lá, ele vai fazer o parto e precisa fazer esse corte, qualquer outro procedimento, não dá tempo de falar para ela? Não é conversado? Dá tempo, dá tempo. Não é assim. É na fase final, quando está bem solicitando o períneo, que a gente fala, ele é muito elástico, mas você sente que por um corte mínimo, e piso não se pode fazer uma brutalidade, é um corte muito simples para a expulsão final. Então, quando solicita, a gente fala, o períneo, a musculatura está solicitando, mas você avisa o paciente, estou precisando fazer um cortezinho, eu aviso, mas não duvido que há colegas que não avisem, né? Entra por cima da educação, agora, programa governamental, com certeza seria ótimo. A gente falou da falta de informação, você me falou que o sistema não ajuda, a falta de tempo, a falta de conhecimento, de acompanhamento, a classe médica faz alguma coisa para mudar isso? A classe médica, o médico do pré-natal, eu acredito que o médico do pré-natal vai poder ajudar quando? Durante a consulta. Hoje em dia, é muito em cima de política, né? A classe médica está trabalhando muito essa defesa, está muito em cima disso, programas básicos ou eventuais, né? Ultimamente, a zika vírus. Mas esses temas culturais muito antigos, né? Episiotomia, é difícil você ver. Além do esclarecimento, os médicos também não poderiam ajudar mais na parte de campanha para denúncia, porque tem gente que não conhece, não sabe como denunciar. Como é que denuncia isso? Primeiro, a instituição que você ganhou, né? As vias comuns, né? SAC, ouvidoria, se abre boletim ou não e direto no CRM. Isso é fato. Agora, é lamentável hoje em dia, eu acho, ao meu ver, as faculdades, medicina, estão formando colegas médicos, residentes, sem saberem fazer a episiotomia. O CRM, só para quem não sabe, é o Conselho Regional de Medicina que regula tudo isso. Sim. Regional. Os FM, né? Mas é um assunto super polêmico também que se esquece de falar. Simples, para mim, a profissional é um assunto simples. Para as minhas pacientes que eu não faço, eu só acompanho todas elas e faço parto, eu tenho tempo de falar, né? Então eu faço pausas, né? Porque para gestante você fala muito, ela absorve pouco. Você tem que dividir as fases que você fala. E antes do parto é uma outra história e pós-parto é outra história. Então eu consigo falar, mas é... É muito comum você conversar com colegas, esse assunto não vem à tona. Vem durante o parto. Mas isso no sistema público. Tá aí no sistema privado, qual que é a diferença? O parto humanizado está em alta. Eu vejo mais por uma necessidade de cobrança do órgão federal, né? A INS, Ministério da Saúde. Mas se você for ver, a efetividade de partos é o que preocupa a operadora, né? O maior volume feito... Tá, mas então quando você me falou que o problema era do sistema, então não é só do sistema único de saúde, não é só do sistema público. Não, é mais, sempre mais do sistema público. Mas a operadora também. Uma em cada quatro mulheres no Brasil já sofreu violência obstétrica durante o parto. E se configura violência obstétrica todo e qualquer ato de negligência, assédio moral e físico, abuso e desrespeito com a gestante. A cesárea feita de forma desnecessária para você e para a classe médica em geral é considerada uma violência obstétrica? Eu não considero uma violência obstétrica a partir do momento que eu expliquei tudo que a ciência tem a mostrar, com estatísticas infecciosas, hemorrágicas, o que for, porque ela tem autonomia sobre o que ela quer. Agora, se ela pergunta, o senhor é a favor do parto? Totalmente, parto normal. Não, totalmente, porque é um mecanismo perfeito, é divino, eu digo. Mas saiba o que é um parto, né? Não venha com três itens, não quero dor, eu quero pouco tempo de dor. Porque tem que saber exatamente tudo, né? O que é o quê? Mas eu não considero, se estiver bem explicado, e a opção for dela. Então, você não acha que incentivar a cesárea, num caso de não necessidade, seja considerada violência contra a violência? É que eu não estou dizendo incentivar, eu, para mim, no meu consultório eu não incentivo. Eu respondo a pergunta dela. O senhor quer fazer o quê? Não sou eu, mas gestante é ela. Mas, o que eu não... Mas quem incentiva? Os médicos que incentivam, porque a gente sabe que existe. Acho desnecessário. Violência é uma palavra um pouco polêmica, né? É muito acentuada, né? A gente cria um pouco de sensacionalismo nessa palavra, eu acho perigosa. Mas eu acho desnecessário, não acho ético, por uma conveniência. Mas existe. Você acha exagero esse dado de um a cada quatro mulheres ter sofrido violência? Lidando com isso, trabalhando no meio, você acha que não é bem assim? É difícil. Eu tive a felicidade de estudar no Sudeste, né? Uma região rica do país, aqui tem estrutura. Para a minha realidade, eu acho exagero. Mas não duvido que, em regiões carentes do país, essa estatística pode estar correta. O que o doutor acha que dá para fazer, não só a classe médica, mas o CRM, o sistema, né? O sistema único de saúde, a rede privada, a rede de convênios. Qual que é a melhor campanha para que isso não aconteça? Para que essa estatística de uma entre quatro mulheres, que é um absurdo, né? Que é um exagero. Como que a gente faz para mudar isso? Mas, assim, vocês, médicos, CRM, SUS? É difícil, né? Mas tem que trabalhar toda a cultura, né? Então, tem que fazer programas de conscientização desses assuntos polêmicos. Tem que segurar o médico do posto, diminuir a rotatividade, aumentar o vínculo, dar condições de agendamento. Tudo isso aumenta a afinidade. Que, em consequência, diminui a violência sustentável. Em consequência, vocês clarecem mais dúvidas. A paciente conhece a pessoa, tem mais abertura. Então, dá mais segurança. A gestante tem que estar segura. Eu gostaria de agradecer, tá, doutor Ricardo, por ter vindo participar do Cheque Mate. Doutor Ricardo Arenella, que é obstetra e ginecologista. Obrigado, Ana. É um assunto bem complexo. Não é antigo. Não é de hoje. E eu acho que tem muita coisa para se falar ainda. E mais ainda para se fazer. Obrigado a você. Tá certo, então. E o Cheque Mate fica por aqui. E o Cheque Mate fica por aqui. E o Cheque Mate fica por aqui.